Música Neste tópico vamos compreender o que é o momento de inércia E vamos ver que essa grandeza, que é uma grandeza escalar, que está associada tanto à massa quanto à posição de uma determinada partícula Então veja bem, ela sai da ideia de momento angular Vamos imaginar aqui uma distribuição discreta de partículas girando em torno de um eixo Vamos escolher o eixo Z Então tem uma partícula aqui, uma determinada partícula de massa Mi Veja bem, esse aqui é o eixo Y Aqui o eixo X Então veja, é de um sistema de coordenadas de centro O E veja, esse ponto material aqui, essa partícula, ela está localizada em uma posição Ri Vamos supor que ela esteja girando nesse sentido, nesse sentido, sentido anti-horário Olhando de cima, então veja bem, ela tem um momento, uma velocidade angular Apontando nessa direção e nesse sentido Então essa partícula aí, de massa Mi, está nessa posição Ri Com uma velocidade angular Segundo a regra da mão direita, se ela está girando com uma velocidade Assim, se ela está girando com uma velocidade Vi Nesse sentido Então ela tem o que? Ela tem uma velocidade angular E veja, essa velocidade tangencial aqui é determinada pelo produto escalar Produto vetorial, desculpa Entre a velocidade angular e a posição E a posição da partícula, né? Isso para cada partícula Para cada partícula, né? E ela gira com um ângulo aí, segundo um ângulo, θi Segundo um ângulo, θi Está girando Então agora vamos imaginar Muitas partículas girando Fazendo esse movimento Vamos começar com o movimento circular Ele é simples, mas a gente não perde em generalidade Assim como nós estamos escolhendo as partículas girando em torno do eixo Z Ela pode girar também em torno do eixo Y Elas podem girar em torno de X Podem girar uma combinação de X, Y, Z Enfim Por simplicidade, elas estão girando Escolhemos elas girando em torno do eixo Z Mas não vamos perder em generalidade Vamos determinar agora Olha bem Vamos determinar o momento angular De cada partícula Qual é o momento angular de cada partícula? Pela definição de momento angular A gente tem o momento angular É a posição da partícula Produto vetorial Com o seu momento linear Essa é a definição de momento angular É a posição de cada partícula Mesmo o momento linear O momento linear Ele foi definido como produto da massa Pela velocidade Velocidade tangencial Que por sua vez É igual A velocidade angular Produto vetorial Com a posição da partícula Então cada partícula tem Este momento angular Bom, mas são várias partículas Então A ideia é a seguinte Qual é o momento angular total? Qual é o momento angular total? Então para determinar o momento angular total Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos somar Todos os momentos angulares De todas as partículas Então veja bem A gente tem que fazer uma soma De I igual a 1 até N partículas De todos os momentos angulares Todos os momentos angulares Dessas partículas Aí a gente tem o momento angular total De todas as partículas Girando em torno do eixo Z Girando em torno do eixo Z Então neste caso particular Este aqui é o momento angular Em torno do eixo Z Ok? Muito bem Mas o momento linear É dado por esta expressão Então se a gente escrever aqui Fica a soma Para todas as partículas Vamos colocar o Mi Ele é o único elemento Que não é A única grandeza Que não é um vetor aqui Vamos colocar fora Aí nós temos este Ri aqui Multiplicado vetorialmente Por este Pi Que é a massa Vezes este produto vetorial Aqui ó Um momento É da velocidade angular Vezes a posição Ok? Puxa Agora apareceu aqui Um produto vetorial duplo O produto vetorial De um produto vetorial Como que a gente desenrola isso? Vamos ter que desenrolar Este produto vetorial Então nós vamos utilizar Uma identidade Uma identidade vetorial aqui ó Vamos aplicando Aplicar aqui ó Uma identidade vetorial Que é assim ó Quando a gente tem um produto vetorial De A por B por C Esse produto duplo vetorial Pode ser transformado Em uma subtração De produtos escalares Como que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer isso? A gente pega primeiro O vetor Esse primeiro vetor Aqui de dentro Multiplica escalarmente Por A Vezes C E subtrai agora Desse outro vetor Multiplicado escalarmente Por A Vezes B Então o primeiro vetor Do parênteses O primeiro vetor Multiplicado escalarmente Por A C Depois o segundo vetor Multiplicado escalarmente Por A B Subtraindo os dois Aplicando essa identidade Aplicando essa identidade Vetorial aqui ó A gente chega A seguinte conclusão A gente chega A seguinte conclusão É o MI Multiplicado por quem? Esse é o A Esse é o B Esse é o C Então vai ficar B Que é ômega I Multiplicado escalarmente Por A vezes C Que é Ri Vezes Ri Produto escalar De Ri por Ri Veja como eles são paralelos E são os mesmos vetores E a gente viu que Isso aqui é o número Que dá É um número É ele vezes ele mesmo Que é ele ao quadrado Isso aqui é um número Então esse é o resultado Então nós temos esse vetor Que é o momento angular Desculpa Que é o vetor Velocidade angular Ou frequência angular Multiplicado pelo Ri Ao quadrado Aquela posição ao quadrado Menos Agora O C É o Ri Multiplicado escalarmente Por A Vezes B Então Ri Vezes Ômega I Veja aqui É um produto escalar E um produto escalar De dois valores Que são De dois Dois vetores Perpendiculares É zero A gente viu que Quando a gente Faz o produto escalar De dois vetores Perpendiculares O resultado é zero Porque o cosseno O cosseno de zero O cosseno de 90 graus É zero O cosseno de 90 graus É zero Então esse termo aqui Esse termo aqui é zero E aí só sobreviveu Esse termo Sobreviveu Esse termo aí Então o que Que está nos dizendo Aquele termo ali Está dizendo o seguinte Que a gente tem Uma soma De igual a uma Tn Da massa De todas as massas A gente vai ter que Somar todas as massas Multiplicadas Pelos seus raios De giro Ao quadrado Vezes O vetor Ômega I Então olha que interessante Agora O nosso Momento Angular Total Se resume A esse produto Aqui A esse produto Aqui Que é um número Veja Mir ao quadrado É um número Vezes esse vetor Em um caso particular Se a gente Supor Que todos Os As partículas Tenham Mesma velocidade Angular Mesmo valor De velocidade Angular Então Utilizando Essa suposição A gente pode Concluir o seguinte Que Veja Esse termo aqui Ele sai Do somatório Ele vira Com ômega zero O vetor ômega zero E esse termo aqui Vai virar O que a gente chama De momento De inércia Esse aqui É um momento De inércia Para uma distribuição Discreta Para uma distribuição Discreta Então esse é um momento De inércia Então veja bem Aí o nosso 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 Momento angular Em torno Do eixo z Vai ser O momento de inércia Multiplicado Pela Pela velocidade Angular Pela velocidade Angular E esse momento De inércia É um número É uma grandeza Que Que está Associada A massa E associada A posição Que o corpo Se encontra A posição Que o corpo Se encontra Se a posição Nesse exemplo Se a gente Está pensando Em um movimento Circular Então a posição É sempre a mesma Mas não precisa Às vezes a posição Pode ser diferente Também A posição Pode depender Do tempo Mas De uma maneira Num movimento Circular Essas posições São sempre Ela é constante Ela é constante Uma distribuição É discreta Então essa soma Aqui é um momento De inércia É um momento De inércia Qual que é A dimensão De momento De inércia Vamos ver Qual a dimensão De momento De inércia Então Veja bem Vai ser a dimensão A dimensão De massa Vezes a dimensão De comprimento Ao quadrado Então essa é a dimensão De momento De inércia No sistema Internacional Isso vai ser Quilograma Vezes Métro Ao quadrado No sistema Centímetro Grama Segundo Isso vai ser Grama Vezes Centímetro Ao quadrado Essa é a dimensão De momento De inércia Massa Vezes Posição Ao quadrado Agora Isso para uma distribuição Discreta Isso aqui Numa distribuição Discreta E se a distribuição For contínua Como é que fica O momento de inércia Para uma distribuição Contínua Veja Agora a gente Não está pensando Em partículas A gente vai pensar Em elementos De volume Aqui O elemento de massa Elementos de massa Lembrando que Para cada elemento De massa Associado ao elemento De volume A gente tem uma densidade A gente tem uma densidade Ok Então cada elemento De massa A posição De cada elemento De massa A gente tem que somar Os infinitos Elementos de massa Então Essa soma Vira Uma integral Vira uma integral Vira uma integral Da posição Ao quadrado Dm A gente está integrando Em todos Para todos Os dm Os elementos De massa Isso num volume A princípio Como o dm Ele pode ser escrito Em termos Da densidade Então isso aqui Vai ficar Densidade Vezes a posição Ao quadrado Dv Eu passo o dv Multiplicando aqui Isso num volume Então aí Nós temos O momento de inércia Para uma distribuição Contínua Um corpo rígido Uma distribuição Contínua A gente tem Esse momento de inércia Que também tem A mesma dimensão A mesma dimensão Se a distribuição For volumétrica É essa expressão Que usa Uma integral tripla Se a distribuição For superficial A gente tem Uma integral dupla Se a distribuição For linear A gente tem Uma integral Uma integral Simples Então essa é a ideia Do momento de inércia Ele pode A gente pode Calcular o momento De inércia Da distribuição De uma distribuição De partículas Ou De uma De uma distribuição Contínua De um corpo rígido Dessa forma Ou dessa E aí utiliza Esse momento de inércia Sabendo o momento A velocidade angular A gente Supondo ela constante Para todo O corpo rígido A gente encontra O momento Angular De um corpo rígido De uma distribuição Discreta Ok? Então até a próxima Fábio Minha Maravilha Legenda Adriana Zanotto